Essa vida se parece uma escada Com os degraus tão alto feito uma montanha E quem olha para ela já percebe Que é difícil, complicado e muito estranha A sensação de ser mais uma multidão É um veneno pra matar nossos anseios Porque essa vida é como uma escada Tem bilhões embaixo, dezenas no topo Milhares no meio Em que lugar essa escada está você? Quem sabe esteja subindo o degrau da prova Aonde tudo que alguém consegue ver É sonhos mortos esquecidos sobre a copa Você olha essa realidade e chora Se sentindo tão pequeno pra vencer Pois na prova os amigos vão embora E o gigante vem lutar contra você Nessa guerra de pequeno contra grande Você luta e dá o sangue insistindo pra subir Você sofre pressão de todos os lados É puxado, empurrado, fica um passo pra cair Nessa atmosfera de nuvens escuras Cada dia é mais difícil a escalada Você sonha com um gesto de ternura Não faz ideia da vitória que te espera No topo da escada No topo da escada No topo da escada O cálice transborda sobre a mesa preparada No topo da escada No topo da escada Tem festa, tem boquete, tem vitórias pra você No topo da escada No topo da escada No topo da escada O cálice transborda sobre a mesa preparada No topo da escada No topo da escada Tem festa, tem boquete, tem vitórias pra você No topo da escada Nessa guerra de pequenos contra grande Você luta e dá o sangue insistindo pra subir Você sofre pressão de todos os lados É puxado, empurrado, fica um passo pra cair Nessa atmosfera de nuvens escuras Cada dia é mais difícil a escalada Você sonha com um gesto de ternura Não faz ideia da vitória que te espera No topo da escada No topo da escada No topo da escada O cálice transborda sobre a mesa preparada No topo da escada No topo da escada Tem festa, tem boquete, tem vitórias pra você No topo da escada No topo da escada No topo da escada O cálice transborda sobre a mesa preparada No topo da escada No topo da escada Tem festa, tem boquete, tem vitórias pra você No topo da escada No topo da escada No topo da escada O cálice transborda sobre a mesa preparada No topo da escada No topo da escada Tem festa, tem boquete, tem vitórias pra você No topo da escada Tem vitórias pra você